estou em dó maior quero ir pra lá menor sexto grau 2 5 1 pra lá menor resolvi quero ir pra fá 2 5 1 pra fá resolvi quero ir pra ré menor 2 5 1 pra ré menor mi menor 2 5 1 pra mi menor agora vou voltar pra dó sub 5 pra ré sub 5 pra dó resolvi 5 formas de você preparar dó maior a primeira 2 5 1 pra dó maior a segunda 2 sub 5 pra dó maior a terceira 4º grau menor 2º grau meio diminuto resolvi em dó maior a quarta o 5º grau 7 suspenso nona bemol fá diminuto resolvi em dó a última eu gosto de usar o 4º grau na primeira inversão e faço um baixo cromático lá bemol menor com sexta resolvi em dó ó ó a ó ó ó ó ó ó Amém. 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 Amém.